Em 2001, buscando atender o pedido de diversos ouvintes que pediam uma rádio voltada para o público jovem, foi fundada a rádio Máximus FM 101.3 MHz. Diversos locutores por aqui já passaram e levaram alegria para milhares de ouvintes nesses 19 anos de sucesso. Posteriormente, a direção da emissora solicitou ao Ministério das Comunicações que a Máximus FM trocasse de frequência. E assim, a emissora passou a operar em 101.5 MHz, ampliando sua potência para 3.000 watts. A Máximus FM, hoje, é referência para diversos artistas nacionais, reconhecida em todo o país pelo sistema Crowley e ConnectMix. A partir de agora, você passa a acompanhar a mensagem do diretor da emissora, Rogério Silva, e dos ex-locutores que por aqui já passaram. Salve, salve moçada da Máximus. Grande abraço para vocês todos. Estão ligados, sintonizados, ouvindo. Nossas rádios que é companhia para muita gente. Rádio é amigo, né? Rádio é emoção, é coração. O pessoal gosta muito de rádio porque rádio traz essa emoção de ser companhia. Isso não se discute. Grande abraço aqui a todos os locutores que passaram nesses 19 anos, os atuais. Os nossos empresários que acreditam na Máximus FM, que anunciam com a gente. Nosso grande abraço. Nosso muito obrigado por tudo, por estar com a gente. Ao poder público, municipal, muito obrigado por estar com a gente, colaborando. A você que está aí do outro lado, nosso ouvinte fiel. Nós estamos aqui para trazer sempre o melhor para você. As rádios estão aí para trazer a melhor qualidade sonora. Hoje, qualidade de imagem também, que a gente está agora no meio das imagens. Hoje, o mundo, ele é da imagem. Então, nós estamos também no mundo da imagem. Por isso que a gente está até gravando isso aqui, que sai tanto no ar quanto na imagem. Nós estamos sempre trazendo o melhor. E o melhor é para você, ouvinte. Esse é o objetivo, sempre. Então, fica o nosso agradecimento por esses 19 anos de trabalho e 19 anos de sucesso. Nosso abraço a todos e fica aqui. Nossa companhia. Estamos para fazer companhia e ser um rádio amigo de você, ouvinte. Nosso grande abraço e salve a Máximus. Parabéns, Máximus FM, por esses 19 anos. Boa tarde, galera. E aí, tudo bem? Está gravando aí, beleza? Juninho Ribeiro aqui. E eu quero falar o seguinte, que foi um prazer ter feito parte um pouquinho da história desse grupo tão maravilhoso, né? Que é a Rádio Paranaíba AM, hoje FM, e também da Máximus FM. Passei por aí em 2003, quando eu ainda estava começando. Tinha o quê? Um, dois, três anos de rádio, no máximo. E aprendi demais da conta. Tenho muito a agradecer ao Rogerinho, que hoje é diretor artístico, né? Diretor da Máximus FM, da Paranaíba FM. A gente ainda, de vez em quando, troca algumas figurinhas. Deixei muitos amigos aí, em Rio Paranaíba. Foi um prazer enorme fazer parte dessa equipe aí, né? Na época era Júlio Boca, Joel Cabral, a Daiane, enfim. Era uma equipe maravilhosa, todo mundo muito amigo. Ainda troco figurinha aí com alguns desses aí. A gente se encontra hoje. Hoje eu já tenho 12 anos que eu estou aqui no Impacto Minas, na FM Liberdade, na qual também temos muitos ouvintes aí, em Rio Paranaíba. Mas, ó, parabéns aí para os 60 anos da Rádio Paranaíba. Zé Ivan, toda a equipe que passou por aí, na qual eu me espelhei muito, me ensinou muito. Meu muito obrigado. Rogerinho, abraço para você. Aprendi muita coisa com o Rogerinho no quesito de gravação. O cara manja muito bem. Tem um ouvido espetacular assim, ó. Minucioso, nos mínimos detalhes. Muito obrigado aí à Rádio Paranaíba, de Rio Paranaíba, Máximos FM e todos os ouvintes que por aí nos acompanhou. E acompanham até hoje. Hoje eu já aqui em Patos de Minas. Tá? Muito obrigado. E os amigos que deixei também, ó. Beijo no coração. Valeu. Oi, galera da Máximos FM. Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou o Joel Cabral. Ai, sou tão feliz, cara, de estar aqui agora nesse momento para falar da Máximos FM. Tão importante na minha trajetória profissional, na minha história particular de vida. Ô, coisa boa, gente. Muito obrigado pelo convite. Ah, é tão fácil falar da Máximos FM porque foi muito importante na minha trajetória. Foi logo no início da minha carreira. Hoje eu tenho 22 anos que eu estou no ramo. Ali, no início do ano 2000, fui convidado para o Cleber Ribeiro. Poxa vida, que pessoa maravilhosa. Para fazer parte da equipe. E quando eu cheguei nessa cidade, eu me apaixonei. De verdade. Fiquei muito feliz, cara. Poxa vida. O Rio Paranaibano é diferente, gente. Ele abraça de verdade as pessoas com carinho, com amor. E eu estou aqui nesse momento com tanta felicidade de estar presente novamente aqui para falar com vocês. E eu quero agradecer de verdade pelo convite do Gilberto, do Rogério, pessoal que está na frente hoje da rádio. E agradecer de verdade todo o carinho que essa cidade teve comigo e com minha família. Onde começou. Meu filho João Vítor é Rio Paranaibano, sim, tá? Ele nasceu aí na cidade quando eu passei por aí, junto com minha esposa Elisângela. Hoje eu tenho uma filha, Maria Clara. Não nasceu aí. Mas ela já conhece Rio Paranaibano porque realmente é muito importante na minha trajetória. E a Máximos FM, poxa vida, na minha carreira foi muito importante. Quando eu saí de Uberlândia, indo para Rio Paranaíba, eu jamais imaginei encontrar uma rádio tão organizada. Pelo tamanho da cidade, claro, a cidade é pequena, sim. Naquela época era mais ainda. Mas quando eu cheguei na rádio, falei, o que é isso aqui? É de capital, é? O equipamento de última geração, pessoal super profissional, carismático, me tratou com todo o amor possível. Parecia que eu já fazia parte da cidade. E eu fiquei encantado, de verdade, com essa cidade, com a rádio. E quando eu comecei a trabalhar, rapaz, quando eu colocava o fone e falava, era gostoso. O pessoal respondia no telefone. Poxa vida, que legal. Foi muito legal ter passado por aí. E nesse dia aqui, é maravilhoso, gente, poder estar falando com vocês. Quero agradecer de verdade o convite. E abraçar essa galera de Rio Paranaíba, que é maravilhosa. Poxa vida, você, Rio Paranaibano, parabéns, porque você é diferente e fez parte da minha vida. E eu fico muito feliz por ter passado por aí. Tá bom? Toda a equipe da rádio hoje em dia é atualizada. E se você não sabe, devia saber. Eu faço parte da equipe, tá bom? Da meia-noite a cinco, eu apresento Madrugada com você. Foi muito legal, cara. Poxa vida, depois de 16 anos, voltar pra rádio é tão gostoso. Quando eu gravo o programa, você acredita que eu lembro de verdade que eu tô fazendo o programa pra você de Rio Paranaíba? Isso me dá uma alegria muito grande, uma satisfação de animar cada vez mais. Quero agradecer mais uma vez toda a galera aí da Máximos FM. Meu coração enche de orgulho, de verdade, por fazer parte dessa equipe aí. Deus abençoe você onde quer que você esteja. E que essa rádio continue trazendo não só entretenimento, informação, notícia, estilo de vida, alegria, amor no coração. E que essa família continue cada vez mais unida. É o que eu desejo de verdade. Gente, parabéns a mais um aniversário desse grupo maravilhoso que eu aprendi a amar e mora no meu coração. E eu vou parar por aqui, porque por mim eu continuava falando, 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 agradecendo, sendo grato por todas as pessoas que passaram na minha vida. Ai, como é bom a gente falar de coisa boa. Parabéns, Máximos FM. Parabéns ao grupo, né? Parabéns, Paranaíba. Eu fiz um programa na Paranaíba também, viu? Foi um dia só, mas eu fiz. Quero agradecer de verdade todo o apoio dessa moçada aqui. Deus abençoe bastante. Ó, Gerinho, poxa vida, cara. Isso é muito legal, cara. Parabéns. Por isso que a rádio tem essa cara. Você continuou o projeto do Cléber Ribeiro. E isso me dá uma satisfação tão grande. E toda vez que eu vou em Rio Paranaíba, você sabe que não tem como não passar aí, né? E abraçar todos vocês. Deus abençoe esse projeto. Esse projeto é divino. Por quê? Porque reconhece nas pessoas um grande profissional. Primeiro conhece o caráter da pessoa. E depois extrai o profissional. Isso é muito legal e muito gostoso. E eu fico feliz de ver no mundo pessoas como vocês. Que Deus abençoe bastante e que Deus possa trazer cada vez mais pessoas maravilhosas para essa família que já é top demais. Máximos FM na minha vida, com certeza, uma das principais empresas onde eu passei. E deixei uma família. E aí, continuo passando, né? É meio off ali, mas é uma linda. Meia noite às cinco da manhã e é um prazer imenso fazer parte. Gilberto, obrigado pelo convite. Rogério, seu cara, hein? Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus abençoe bastante. Rio Paranaíba, como eu amo. Deus abençoe bastante todos vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Vai, Máximos! Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Um abraço aí para você. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Boca. Trabalhei aí na cidade de Rio Paranaíba. Mais precisamente na rádio Máximos FM durante três vezes. Foi uma trajetória muito bacana. Tenho uma gratidão muito grande aí com todos os diretores, com todos os amigos, locutores, com todas as pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, pessoas no qual me ensinaram, no qual eu aprendi e no qual também sempre deixei algum legado. Eu acredito que uma vez um amigo meu me disse uma coisa assim, Júlio, você é um cara que quase não para no rádio, né? Mas você tem uma história muito bacana. Você aprendeu o rádio de uma forma muito legal. Você teve a oportunidade de ir para onde você queria. Você galgou algumas coisas, algumas experiências. Eu tive oportunidades que talvez nem todos os locutores tenham. Então, o rádio foi, para mim, uma paixão. O rádio é apaixonante. Só quem trabalhou sabe o que significa. Então, para mim, foram muitos momentos especiais. E Rio Paranaíba, como a Máximos FM, foi um carinho muito especial. Eu falo três vezes e isso, para mim, foi super bacana. Fica aqui a minha gratidão, meu abraço e parabéns a todos os locutores, diretores, pessoas que fazem o rádio pelo amor, pela paixão, pelo carinho. E eu espero que essa rádio continue fazendo esse trabalho bacana, de entretenimento, de companhia, de informações. E é assim que a gente vai construindo a nossa história. Bom, hoje eu não faço parte do rádio. Estou trabalhando com eventos, em média de seis a sete cidades por ano. Mas, assim, nunca deixo de esquecer o carinho que eu tenho e a gratidão. Um abraço a todos vocês e parabéns. Parabéns pela homenagem e obrigado também por ser homenageado. Olá, pessoal da Máximos FM. Alô, galera de Rio Paranaíba. Abraço para todos da Paranaíba AM. Que saudade que eu estava de falar com vocês. Bom, eu fui convidada pela equipe de produção da Máximos para contar um pouquinho da minha trajetória aí na rádio em Rio Paranaíba. Bom, a minha trajetória começou lá em 2002, quando eu fui convidada por um colega, o Jeová Pimenta, a ir em Rio Paranaíba fazendo um teste para a rádio nova que ia surgir. Estava um grande burburinho em toda a região sobre essa rádio. Eu falei assim, vamos lá ver de qual é que é. Achei que eu não ia ser selecionada de jeito nenhum. Mas, por incrível que pareça, depois de ter passado por um teste, gente, eu fiquei tão nervosa. O Rogério, o Carrasco, o Rogério, ainda acabou comigo. Não é, minha filha, assim... Não, mas o Sr. Cleber, gente, me recebeu com tanto carinho. E aí, ele resolveu me dar uma chance. Mas, eu não acreditava. Ele me ligou. Inclusive, no dia que ele me ligou, eu confundi ele com um colega meu, que eu tinha de escola. O Sr. Cleber me liga todo sério e fala, Daiane, aqui é o Cleber. Aí, eu falei, ô, Clebão, bom! E ele, tudo bem, Daiane, eu queria te dizer que você foi selecionada para trabalhar aqui na rádio. E eu, caraca, é outro Cleber. Bom, obrigada, Sr. Cleber, pela oportunidade, por não ter desistido de mim depois desse telefonema. Essa louca vai vir trabalhar comigo. Meu Deus, o Rogério tinha razão. Rogério, obrigada também por todo o aprendizado. Aprendi muito com você. O Rogério é aquela pessoa linha firme, né? E isso impulsiona a gente a melhorar cada dia mais. Bom, então, chegou o grande dia da inauguração da rádio. Todo mundo de Rio Paranaíba estava ansioso por isso, porque já tinha um grande sucesso, que era a Paranaíba AM, né? O pessoal agora queria essa levada de uma rádio mais jovem, né? Voltada para esse público. Então, surgiu a Máximos FM. Como eu disse, não sei se eu já disse, aliás, foi em 2002. Não façam conta, por favor. Então, eu fiquei na rádio por volta de quatro anos, cinco anos, quase. E eu digo que foram momentos incríveis que passei lá. Eu me recordo com saudade de tudo, né? Quero agradecer o carinho imenso dos ouvintes. A população de Rio Paranaíba é maravilhosa. A população de Rio Paranaíba, eu vou falar assim, que é excepcional. Me recebeu com muito carinho. Valeu demais. É a minha segunda casa. Eu falo para todo mundo que Rio Paranaíba é a minha segunda casa. Bom, eu recordo... Deixa eu ver o que mais. Dos meus colegas de trabalho. Ah, que saudade. Júlio Boca. Terror da mulherada. Brincadeirinha. Verdade, esse bilhete. Alô, Joel Cabral. Alô, Joel Cabral, figuraço. Juninho Ribeiro, que está lá em Patos hoje. Abraço para vocês aí. Bom, foi assim, a fase de ouro, eu acho, da Máximos FM. Quando tinha essa equipe com o nosso quatro. Grande sucesso. Foi bom demais, gente, fazer parte disso. Aliás, eu acho que todo mundo na vida deveria ter o direito de trabalhar com o que ama. Porque é uma satisfação imensa. Bom, rádio para mim é isso. É amor, é alegria. Estive aí durante esse tempo, quatro anos e onze meses, para ser mais exato, no comando do alto astral, que tinha tudo a ver comigo. Eu ainda sonho, apesar de já ter doze anos, que tudo isso aconteceu. Que eu estou na rádio, que eu estou lá, apresentando o programa. É, rádio é isso. A gente sente essa saudade, esse nó na garganta de falar. Que foi muita emoção. Falei demais já, né, pessoal? Como sempre. Bom, é isso. A minha trajetória na Máximos foi essa. Quero deixar um beijo carinhoso para todo mundo. E só tenho a agradecer o meu muito obrigado a todos. Grande beijo e até a próxima. Máximos. A número um da região. Com 3 mil watts de potência.